O que é que foi, mano? Você tá fazendo aí, andando pro lado e pro outro? Tá tão ansiosa assim pro nascimento do nosso jogador? Muitas contrações? Respira. Calma. Calma. Respira. Respira. Se eu fizer aquele negócio pra diminuir o peso da barriga, será que ajuda? É. Vamos ver. A doutora falou que sempre é bom fazer. Ainda mais pela manhã. Calma aí. Isso. Aparei aqui a cabeça. Aqui no meu ombro. Assim. Calma. Calma, mano. Respira. Isso. Eu sei mesmo. Melhorou? Melhorou? A doutora falou que chegaria às oito, oito e meia. Deve tá chegando já. Vamos descansar um pouquinho. Quer sentar aqui? Tá. Tá doendo muito? Eu vou lá preparar a banheira, tá? Qualquer coisinha, você me chama? Uhum. Vou ficar até melhor. Eu. Até chegou já. Esse cachorro, não para de latir. Se vira lata. É. Se vira lata mesmo. Só não latir pros outros. É bobão. É uma graça esse cachorro. Eu vou lá atender, tá? Tá bom. Oi. Tudo bem? Bom dia. Olá. Bom dia. Desculpa, demora. O trânsito tá horrível hoje. Nada. Relaxa. Chegou até cedo. Entrei. Obrigada. Com licença. E me conta, como estão os futuros papais? Estão ansiosos? Ansiedade é pouco pra te falar bem a verdade, viu? Estamos mais ansiosos do que na primeira vez. Ah, eu imagino. Sempre tem aquele friozinho na barriga, né? É super normal. Pois é. Vocês fizeram aquele exercício que eu tinha dito pra diminuir o peso da barriga? Hum, entendi. Mas então, me fala. Como é que vocês estão se sentindo? Ah, eu tô de boa. Só tô bastante ansioso mesmo. Já ela tava sentindo um pouco de dor na madrugada e agora pela manhã. Acho que na região das costas, né, vida? E aqui embaixo, aqui na barriga. Pode me dizer se são intensas ou mais fracas essas dores? Ótimo. Eu vou preparar o equipamento e assim que estiver tudo pronto, eu falo com vocês, tá? Já podemos começar. Tá bom? Pois é, pois assim nós iremos estimular o corpo dela durante a contração, pra dar mais auxílio, sabe, na hora do parto. Tudo bem? Ah, sim. Olha, enquanto isso, você pode levar ela pra vestir, tá bom? A parte de cima do biquíni. Aí depois, você leva ela pra bola de exercício, por favor. Tá bom? Tá, tá bom. Vamos lá, vida. Olha, qualquer coisa é só me chamar, tá? Tá legal. Isso não é um problema, ó. Maria tá bem. Ó. Vamos focar aqui. Tá bom. Vamos trazer outras preocupações no momento. Não vai ser bom ficar pensando nisso agora. Segura minha mão. Isso. Quando sentir qualquer coisa, me avisa, tá? Daqui a pouco a bola tá vindo, já. Aqui, ó. Me manda mensagem. Oi, filho. Já a gente vai se ver. Tô tão ansioso pra segurar ele. Ela tem medo dessas coisas. De parto. Principalmente humanizado, né? Tô tão orgulhoso de... De tu, garota. Por escolher o parto humanizado. Mesmo sabendo que a dor seria maior. Quer dizer... Nós escolhemos, né? Mas... Você que concordou. Até porque o Matheus vai sair dentro de você. E você ficou feliz com a ideia, tudo. Isso me fez sentir ainda mais orgulho de tu. Essa garota incrível que você é. Eu e o Matheus estamos... Não é não, moleque. Tá voltando a dor? Tá forte? Mais ou menos. Calma aí. Deixa eu mais aqui, ó. Calma, calma. Calma. E aí? E as contrações voltaram? Entendi. Eu vou apertar aqui, tá bom? E se você sentir dor, se a dor aumentar, você me fala, tá? Isso, isso mesmo. Isso, calma. Calma. Olha, você tá indo muito bem. Só vou pedir pra você abaixar e subir o tanto que você conseguir, tá bom? Vamos lá. Foca aqui em mim. Olha pra mim. Isso, fica calma. Que tá tudo indo muito bem. Agora vai. Segura aqui no meu ombro. Isso. E no 3 a gente desce, tá bom? 1, 2, 3. Isso aí. Muito bem, mamãe. Olha, mais uma vez, tá bom? Tá passando a dor? Ótimo. Agora só mais uma vez e podemos colocar ela na banheira. O papai também vai entrar na banheira? Sim, sim. Ok, ótimo. Pode sentar, então. Já entrou. Tá tudo certo, tá bom? Senta aqui. Vem com as minhas pernas. Isso. Segura o meu ombro. Pode segurar. Eu tô aqui. Tá bom? Tô com você. Isso. Vem com calma que tá tudo saindo muito bem, tá? Tá de parabéns. Isso aí. É tudo no seu tempo, ok? Marcos, pode passar o gel na barriga dela, por favor? Olha, mamãe. Talvez as próximas contrações sejam mais fortes do que essa, tá? Mas é um sinal que o Matheu tá vindo, tá bom? Eu sei que tá, amor. Vamos tentar no três. Faz força. Pode apertar minha mão, tá? Isso aí que você consegue. Respira. Isso aí também. Vai, moção. Olha a nossa vida. Agora é contigo. Vamos, vai. Você consegue? Tá indo bem? Tá indo bem? Olha, já pode começar com mais força. Isso aí. Calma. Calma. Respira. Vai dar tudo certo. A minha mãe chegou com a Maria. Vai, moção. Mais uma vez. Força, vai. Pelo Matheus. Pelo Maria. Pelo Matheus. Pelo Matheus. Pelo Matheus. Pelo Matheus. Tá pronto. Matheus. Bem-vindo, Matheus. Que lindo. Toma, toma. Pode segurar. Pelo Matheus. É assim que é É assim ó Caralho que bonito Olha a cara dele Traz a Maria aqui mãe Traz a Maria aqui Calma Calma moleque Calma Vem cá mãe Vem cá filha Olha aqui filha Mateus Vamos Tem um irmãozinho Tá vendo É uma rina É uma rina Ele vem O papai tava tão ansioso pra te ver moleque É Não Não acredito que esse momento chegou A gente pode ver tocar nele Nossos dois filhos Nossos dois bem mais preciosos nesse mundo Nosso futuro Nossa vida Nosso tudo Dentro da nossa casa É Nunca fui tão feliz na minha vida É Essa Essa foi a cor mais linda que eu já vi Essa é a cor mais linda que eu já vi Isso é incrível Isso é incrível Obrigado viu Então Vamos dar essa oportunidade Esse momento Te amo Eu que te agradeço Você é essa mulher incrível que você é Você é essa mulher incrível que você é Elisabel sai Nossa senha de ter um cara sozinho E a uma É Uma 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 Outro Uma Obrigado.